É hora de definir o futuro. É hora de uma nova atitude em Ribeirão. Está no ar o programa de Gandini, prefeito. Desde pequeno, Gandini ajudava os pais na roça. Aos doze anos ele catava papelão, vendia banana e doces. Em São Paulo, trabalhava de dia e estudava de noite. Assim, ele entrou para a faculdade de Direito da USP, virou juiz e criou o programa Moradia Legal. Agora, ele é candidato a prefeito de Ribeirão para renovar a nossa cidade. E aí você pegar essa pessoa e ter que trocar com a pessoa, que gratificou. Gandini, você nasceu pobre, trabalhou para se formar e como juiz fez o projeto Moradia Legal. O que isso significou para você? Claudio, eu fui muito pobre e sempre que eu precisava de ajuda, as pessoas me ajudavam. Então, logo que eu pude, eu passei a ajudar quem mais precisava também. E o Moradia Legal ajudou mesmo quem antes vivia em favelas? Acho que para responder isso, o melhor é ouvir os moradores. O Moradia Legal, através do Gandini, trouxe muitos benefícios para a nossa área, né? E legalizou aqui para nós. Não vivia, né? Porque não tinha água, assim, a luz era emprestado, né? Hoje não, hoje está uma benção. Muito bom, né? Passou o asfalto, pôs por gente, a água. Hoje tem esgoto, água encanada, asfalto e a gente tem mais dignidade. Nova atitude. E agora, Gandini, quais são os próximos passos para substituir as favelas por moradias decentes? Olha, o Moradia Legal já levou melhorias ao Monte Alegre, ao aeroporto, a Faiane e ao complexo do Tanquinho. Ainda falta a favela das Mangueiras. Conseguimos 16 milhões em verbas há vários anos que até hoje não saíram do papel. A gente precisa de um prefeito que saiba usar esses recursos. Além do Moradia Legal, tem outros programas de habitação para as famílias que mais precisam? Tem sim, Cláudia. Já me informei em Brasília com o governo da presidente Dilma. Juntos, vamos seguir com Moradia Legal e com Minha Casa Minha Vida, um programa criado pelo Lula e pela Dilma. Só aqui em Ribeirão está planejada a construção de quase 9 mil casas. 4 mil delas já foram entregues pela Caixa Econômica Federal. Mas são as mesmas casas que a atual prefeitura diz que fez? As mesmas. São verbas do governo da Dilma. Ela mandou o dinheiro, mas a prefeitura poderia ter conseguido muito mais. Tem muita gente precisando, até porque esse sistema de sorteio pela Coab não funciona. Tenho inscrição há mais de três anos, nunca fui sorteada. Desde 98 que eu estou querendo uma casa de Coab. Desde 83 eu participo do sorteio que eu fiz a inscrição, mas eu nunca tive casa da Coab. Se você pensa que nós somos bestas, nós não somos tudo. A gente quer melhorar. Se você acha que não temos atitude, você vai ver na hora de votar. Nós vai votar. Vem, 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 Gandine, eu tô com você, pro que der e vier, é Gandine que nós quer. Nós vai votar. Nossa cidade precisa de uma nova atitude. Como juiz, Gandine fez o projeto Moradia Legal. Prêmio Inovare. Como prefeito, Gandine vai fazer mais. Implantação de política habitacional, urbanização de favelas, conjuntos populares, moradia para todos. Dignidade, melhoria do índice de desenvolvimento humano. Gente feliz em todos os bairros, em todas as classes sociais. Gandine Prefeito. Nova atitude na habitação. Desde o tempo de juiz, eu queria ajudar diretamente as pessoas. E o Moradia Legal, além de me dar a sensação de dever cumprido, aumentou minha vontade de fazer mais. Na prefeitura, vou seguir com esse trabalho até que as favelas de Ribeirão sejam verdadeiras comunidades. Quando visito Monte Alegre, Faiane, aeroporto, sinto que as coisas estão meio paradas, que a prefeitura fez muito menos do que podia fazer. Tenho certeza de que podemos melhorar. Basta que todos nós, juntos, tomemos a atitude certa. Gandine, pra cuidar do nosso povo, com justiça social. Gandine, uma nova atitude em Ribeirão. Gandine, uma nova atitude em Ribeirão.